Estou aqui em Milão com o embaixador consul-geral do Brasil, que está aqui presente, recepcionando os brasileiros com um evento maravilhoso, está iniciando o Salão dos Móveis, a exposição interna e Revolution. É um prazer estar aqui com você, Adil. Muito obrigado. Fala um pouquinho desse evento e recepcionando os brasileiros aqui, o Salão dos Móveis, com o Brasil também presente. Muito bem apresentado. Nós estamos em plena recepção que o consul-geral do Brasil tradicionalmente oferece em homenagem à participação brasileira no Salone de Design de Móveis de Milão, que para o Brasil e para o consulado-geral é o maior evento do ano, tanto em Milão como no norte da Itália. Então, o Salão reúne uma quantidade enorme de brasileiros. Eu ouvi dizer que só este ano são mais de 5 mil brasileiros participando de vários eventos do Salone. E ficamos muito felizes de inaugurar, vamos dizer assim, essa participação brasileira aqui no Palácio Tribúzio, que é um palácio exclusivérrimo aqui em Milão. O Marquês de Vívio Esforza, que é o amigo do consulado, cede a sua própria casa para essa recepção. E eu fiquei muito contente de reunir cerca de, creio que mais de 200 pessoas, incluindo profissionais do ramo, decoradores interiores, arquitetos, lojistas, fornecedores, nessa festa de comemoração da participação brasileira. E as atividades já começaram, amanhã vai ser um dia muito intenso. Semana agitada, conta um pouquinho para a gente. A semana, como você sabe bem, o Salone inclui uma série de atividades diariamente. Amanhã, na minha agenda, eu tenho umas 8 atividades. Na minha agenda. Fora os que vêm para fazer negócios, todos os outros fornecedores. Mas é uma oportunidade maravilhosa, principalmente porque o Brasil tem apresentado nos últimos anos um nível muito alto de design e de produção de imóveis. Então, é isso que conta. A gente, no consulado, a nossa, vamos dizer assim, não digo obrigação, mas nós estamos sempre atentos a oportunidades que permitam juntar todas essas capacidades, todas essas experiências, sempre em prol do comércio e das exportações brasileiras. Sim, muitos arquitetos, designers brasileiros aqui presentes. É uma satisfação de o Brasil aqui sendo representado na Europa. É verdade. A gente feia, a gente não faz. É verdade. Muito obrigada e sucesso na caminhada dessa semana, agora da Semana dos Móveis. Tá bom.